Este capítulo enfatiza a glória do novo Israel com a adesão dos gentios. Seria uma obra gloriosa, fundamentada em profunda reforma, em harmonia com Isaías 58, 6 a 14. Essa obra espetacular é narrada em Isaías capítulos 60 a 62. Acontece que o Israel literal falhou em seus compromissos com Deus, e por isso Deus transferiu os direitos e responsabilidades para o Israel espiritual. A missão está brevemente descrita no verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Deus requeria, de exposição para a missão, carregar a luz da presença divina e demonstrar essa luz na própria vida. E quais os resultados do cumprimento da missão? Número 1, alegria, que resulta de fazer a vontade de Deus. Número 2, colaboração por parte daqueles que estariam sendo alcançados. E número 3, fortalecimento do povo de Deus. Amigos, hoje temos uma missão que Deus dá para cada um de nós. Falarmos do seu amor para aqueles que não o conhecem. Como fazer isso? Com o nosso modo de viver e em nossas atividades diárias. Dessa forma, a luz da presença de Deus alcançará muitos corações. Seja um missionário aí onde você está. Que o Pai Celestial abençoe você. E Amém.